MÚSICA MÚSICA Qu'est-ce que... Seigneur ! Mais c'est un cadavre ? Garde ici ! Alain ! Tchau. Estranho. O que foi isso? Maldito se foi. Hora de voltar. Tchau. 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 E aí, Nosso tempo! Que carilho! Não! Sois todos imigrantes! Imigrantes, imigrantes! Não podeis ver o poder de mim. Eu agerro através de nossos patéticos e animados. Meu Deus do céu! O que foi que? Ficou tão escuro! Tu espiro! Filhadão, parado! Terei uma conversa contigo! E... Ficou tão escuro! Ficou tão escuro! Ficou tão escuro! Não me faça mal! Dei. Tanta. Band traraque- loro queixas! Um cara disastroso! Lira. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tomás Germán. Por teus crimes contra a ordem dos Templários, estais expulso. Que qualquer homem que oferecer auxílio a ele compartilhará o mesmo destino. Tolo, Demolim fala comigo. Eu sei o que ele pensa, Delazer. Delazer! Senhora, alguém a chama. Preciso de tua ajuda, Marie. Tinhas razão. O rei Luís tem falado com os tipos que não deveria. O rei trama contra a revolução de um lado, ao mesmo tempo que promete apoiar a Constituição. Que bom. Confio que possas levar esta informação às mãos certas de ser epiletido. É claro, Grau-Mestre. Com esta evidência em mãos, a condenação do rei é certa. Afastidato! Guarda! 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 Vamos lá. Vamos lá.